Olha aí, nessa zona, ali atrás, festa rígida, todo dia de semana, todo dia, no dia, no vlog. Tá com vergonha. É que faz tanto tempo que eu não gravo, que eu já nem lembro como se fala para uma câmera de férias, né? Como é de costume, quando eu vou de férias, eu gravo o vídeo. Só que faz tanto tempo que eu não gravo, que eu tô, tipo, com vergonha, sei lá, e eu tava tentando internalizar para mim, tipo, ninguém paga suas contas, para de ter vergonha, grava só. Só que é mais forte do que eu. A gente vai na loja Noiper China, porque o nosso amigo pediu para comprar uma palmilha para ele, porque por algum motivo ele não consegue encontrar, então eu falei, deixa que eu compro. Eu acho que me sinto... de... da pele. Eu adoro essa área aqui, que é bem pertinho de casa, mas eu sei que parece um pouco abandonado, kinda isso. A gente tem uma loja de materiais de artes bem grande aqui. Inclusive a minha mãe, quando veio, ficou doida, fez a festa nessa loja. Mais pra frente também tem um restaurante brasileiro que se chama Casarão. A gente foi lá no outro dia, porque foi batizado do filho de uma amiga da minha cunhada. E... E era muito bom, meu Deus, a feijoada, a picanha... Meu Deus! Tão bom! Mas é muito caro. Mas é um rodízio de churrasco, né? Até no Brasil é caro. Por uma vez pro navio da dama. A gente foi porque foi de graça. É. Mas sim. Olha, vou mostrar qual é aqui a loja de artes que eu tava falando. Chama-se Ponto das Artes e tá aqui com desconto de volta às aulas agora. Aqueles aqui começam as aulas em setembro, né? Música Esse é o restaurante. Casarão. Música Música Fala de texto. Música Fala de texto. Português de moito. Fala de texto. Fala de texto. Música Curiosidade sobre Sintra, falo curiosidade sobre Sintra. Aqui está sempre mais fruto que em Lisboa, em 27 minutos de comboio, pelo menos da nossa estação, a gente chega no centro. É porque assim, no meu trabalho, estou de férias, não quero falar sobre trabalho, só que eu vou falar sobre trabalho. É que ninguém quer morar no mesmo bairro que eu moro, quando vem o pessoal. É tipo, aqui que está no campo. E tipo, eu sempre falo isso, tipo, eu amo morar aqui, eu moro já há quatro anos nessa região, que não é, né, tipo, aquela Lisboa lotada de gente, não sei o quê. Mas isso também, né, depende do seu estilo de vida. E o Marcos está falando que dá para ver o Foro Sintra. Olha aí a lua... Como é que é que é isso? Calma aí, eu vou mudar. Olha aí a lua, só que fica agando a merda no móvel, né? Tem tipo, você não é profissional, né? Não dá, gente. Tem tipo, eu quero um dia levar vocês com um chinês, com uma loja de sítio, porque tipo, eu sempre defino como uma mini 25 de Março, tudo, cuidado, tudo concentrado no lugar. Então, basicamente, é uma loja de cacarecos. Você encontra tudo. Eu fiz com as sítios, só que você tem a melhor qualidade, as coisas. Yeah, aqui é tipo AliExpress, mas mais, mais poder ainda. Quando eu me mandei para cá, eu não sabia que era uma loja diferente. Verdade. Até virar uma frequentadora. Pô, isso é assim, não sei se posso filmar, mas, yeah, já filmo. Palhaços de mono. É assim, vai-te pedir dinheiro. Diz que vai ser para o bilhete, porque eu estou a andar a pica. Isso aí, estás a rir. Sim, isso aí tem de na hora ao médico, mas precisa daquela consulta grátis. Não falta a consulta, como eu. Com que frequência você pensa no Império Romano? Fuck. Já nem lembrava dessa merda. Sim. Esse é do Deizinho. Para ir na zona tóxica. Sim. Isso é para fazer gelo. Choro. Para pintar. Olha, Halloween. Olha lá na Halloween. Olha aí a caveira. Triste. Já está melhor. Espera aí uma noção de preços. Exatamente. Essas caveiras estão só de estampo não. Eu acho caro, não é, irmão? Não é? Olha, essa aqui é a caveira do... Ui, 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 ui. Do Yoja, ó. Do... Uija. Não, aquele cantor. É. Ah, o Post Malone. Yeah. Post Malone, né? Yeah. Gente, tem a licença do Jesus. Oh. Queria nunca ter começado para a festa de aniversário. Yeah. Tipo... Coisas que não tem linhas mais que deixam tudo. Ah. Eu nunca percebi esse boneco aí, men. Eu nunca percebi... Isso é do que mesmo? É verdade. Essa cena aí nem é fofa, men. É. É. Essas postas do Moçã do Torro, men. Só para vender. A gente chegou aqui, né? Tendo a gostar no sul. E é exatamente essa que o pobre quer. Ele disse. Eu nunca vi isso no chinês. Tipo, não é como se estivésse em poucas. Foi o chinês errado, men. Eu sei que chinês é calvão, né? Então, essa aqui custa 2,50. Só só... Essa aqui tá custando... 2,79. Agora, qual é a diferença dela? Mas tu mais caro que eu te pagar, men. Eu não faço ideia. Várias meninas. Faz aquela cena da mão assim. Tá focando no veneno de elas. Então... E tem essa ainda. Essa vem duas. Ah... Todas elas vêm duas. Claro, né? Tem que ser. Quer dizer... Quer dizer, não fala... Depende. Galvitalismo... Na Apple nem vem carregador nem nada, meu. Por isso. É que se você for numa daquelas lojas que é mesmo tipo... Dos velhos que eles moram. Eles cobram verdadeiro. Sim. Porra. Sapatete. O que é isso? Qual você acha que é melhor? É que... Pelo que eu entendo, eu só mesmo tipo um formato... Essa aqui e essa aqui pra mim são iguais. Mas... Só é marca diferente. Não sei mesmo. E essa aqui... Ela é maior. Tá vendo? Mas eu acho que eles tinham mandado foto era parecida com essa. Sim, olha aí. Olha o álbum. Então pra mim comprava essa merda mais agora. Esse é mais grande. Não, mas esse eu acho que é pra criança. É muito pequeno. Ah... Aí aqui também pra adulto. Eu faço a mesma coisa que eu. Pra quem não sabe, eu faço 42. Aqui, né? Lá no Brasil é 40. Ah... Vou levar essa, eu acho. Leva, leva, leva. Eu não pedi uma exata. Olha aí a cena do Ouija. Não, isso é disso. Não é uma palheta. Ah, isso é pra roupa. Que depois você risca e quando passar água sai. Ah... Pra marcar, né? Então eu adoro essa parte aqui de organizadores também. É uma casa. Mas é... Aqui eu acho caro. Eu acho preferível comprar essas coisas tipo... Não. 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 Tem coisas que valem a pena comprar aqui. Tem coisas que não. Então... Agora vamos na parte dos brinquedos e das artes. Porque... A gente sempre vem ver essas coisas. Os no cofre. Calma, deixa eu gravar. Ah... Já tá filmando? Ah... A gente tipo... Quando foi convidado pra ir nesse batizado eu queria levar um presente para as crianças, né? Sim. E era uma criança de um ano e uma criança de cinco. E a gente tipo... Não faz ideia. Porque... Nossos amigos não estão em crianças, assim. E é meio fora da nossa realidade. Então a gente tinha visto esses bonequinhos aqui. Que eu achei super fofinho. Que é tipo... São astronautinhas. Mas a gente acabou levando outras coisas. Eu queria dar uma Nerf pra eles. Porque... Mas eu não quis. Porque eu achei muito violento. Nerf é violento, né? Como é que tá a Nerf? Eu falei... Eu falei... Eu sou pegar de professores. Eu não posso... É a do Brasil. Eu não posso... Eu não posso... Como é que é que fala? É... Promover. Promover a violência. Olha aí. Eu posso dar uma cena assim. Já. O que eu tinha achado muito bonitinho também... Era essa daqui. São tipo... Partes de parque de diversão. Aí você vai comprando os sets. Esse aqui é o... Como se fosse... Um... Acho que não dá pra falar muito. É... Mas... Sei lá. Engraçadinho. Tipo aqui tem o... Coisinho. Esse brinquedinho aqui. Quando tinha o... Play Center. Play Center. Isso aí é Shady mesmo. Pode cobrar caro. Eu amava o brinquedo da vida real desse. Aqui tem tipo... Funko Pop. Claro que não é... Né? Original. Essas pode ser a Wendy's aí. Da... Yeah. Da família. O bonequinho. Porque não é mais possível. Com a cor. Mas... Pronto. Olha esses aqui. Olha esses aqui. Esse é do Sonic mesmo. Sonic Caracudo ali. Uh! Perdeu a alma toda. Eu acho... Eu acho que esse daqui... Pra quem... Tá no Tik Tok. Acompanhando isso. Era pra imitar tipo Sony Angels. Que ele tem o mesmo corpinho. Tem o umbiguinho. É peladinho. E é bem fofinho. Bem creepy. Não. Não é fofinho. Olha. Eu não acho. Já cresce. Deixa eu ver se isso no meio da noite assim. Aí na sala. Olha aqui atrás. Ai. Que boi fofo. E custa R$3,99 cada. Enquanto funciona longe. Ou é tipo... 20 anos. Olha aí. Troia bem chateada aí. Uh! Agora eu vou ter que trabalhar. Porra. E essas bonecas que... Todo mundo já teve uma dessa na vida. Eu sei qual. É a sweet girl. É uma... Que é tipo um plástico. Não corre. Que você só usa pra morder. Aquele tipo... Ah! Aquele pra aguentar as bolhas. Cheio. Pobreça. Aqui tem as princesas. Olha. Essa foi bonitinha até. Ai. Vou derrubar tudo. Mas é problema. Essa até tá bonitinha. As coisinhas que vem junto. Quanto é que custa isso? 10 euros já. Mas quero. Mas também vem uma de um boi. E aí. Ai. Deixa a tá. Ai. Desculpa aí senhores do China. Isso aqui é pro futuro de todos nós. Pro futuro comum. A caixa do super magro. Então. Isso é na parte. É. 1 e 29. Ela tá sempre pra dizer. Basta fazer uma cena que é tipo. Dozinhar um ao outro. Não sei o quê. Tipo. É. Mas nunca chega a acontecer. Esses carrinhos aí mano. 24. 24. 74. 74. 24. Acho. Nunca na vida. Esses carrinhos não vale a pena comprar ainda. Isso vai partir em 2 segundos. Olha essa tinta. Que linda. Que linda. Ela tem tipo glitter. Glitter. Ai desculpa. Tem uns glitterzinhos. Tipo. 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 Ah. Eu tava querendo um desse. Chegou aqui pra. Eu comecei a fazer um curso de desenho. Tô parecendo a minha mãe né. A minha mãe. Ela também comecei a fazer curso de desenho. Ah. E o homem tipo desenha com esse daqui em vez de lápis. Ah hum. Mas é. A impressão que eu tenho. Das outras vezes que eu desenhei com grafite. Não foi muito. Legend. Ah. Ok. Um é. Soft. Medium. E hard. Hard. Então. E aí. O problema do chinês é esse. Entendeu? Porque você. Compra cacarecas que você não precisa. Se eu apito mãe. Ai desculpa. Aqui já vende até borracha. Daquela borracha. Que é. Limpa tipo. Caralho. E aí tem vários estujinhos. Olha isso que bonitinho. Deixa eu ver. Olha o gatinho. Tudo que tem gato. Tudo que tem gato. É mesmo. Já nos ganharam. Só bastante gato. Max. Uma vez que me deu esse aqui de. Peisinho. De aniversário. Eu ainda uso com os meus lápis. Um. 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 Ah. Essa é a versão. Um. 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 BANANA CASE Como é que eu abro essa merda com a mão? Eu abri o BANANA CASE Isso é pouco Não é brincadeira, vamos lá ver se já dá pra ir na parte dos brinquedos Isso é pra pôr folhas quando você tem... Olha, tem folha preta Eu tô muito distraída, meu Deus Isso é folha ou é... Ah não, é papel, é aquele papel grosso Os gajos antes montaram a rádio e a mala e aí bem à toa Pikachu, mano, I'm gonna pick Pikachu Eita, eu não vou andar com a senso Quantas pessoas? Mil? A gente ainda tá fazendo... De Nova Iorque Deve ser mais fácil do que esse Deve ser mais fácil do que esse Eu sempre fico... Foi feliz de ter essas coisinhas Porque eu lembro de infância Tipo, esses brinquedinhos Tipo, esses brinquedinhos assim Eu fui aí já brincar O café Que os pais compravam mesmo só Porque tipo, só falavam É que eram brinquedos Eles compravam uma coisinha baratinha só pra você parar de tomar E eu olhei lego fácil Falso 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 Trinta... Trinta e um É brincadeira É brincadeira É dos chineses Mas não é brincadeira Tipo, olha Era pra comprar uma cena dessas, né? Foi... Não tem pressa É de graça É de graça É de graça É tudo... É um gajo Um gajo brincar com um Nerf mesmo Falso que é tipo... Ah, isso é de criança Não sei o que Mas é né E o brinquedo E o Airsoft Tipo, Airsoft ainda pior Airsoft é tipo uma arma É imitar igual a uma arma Só que espere bolinhas E pô, dá um fogo, amor Aliás, façam o que quiserem Eu vou saber Como dizem os... Odin Twins, mano Doora 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 Bem, meu povo Já chegamos em casa Vou... Deixa eu... Vou terminar o vlog Então a gente só acabou comprando mesmo Esse daqui que é pro nosso amigo E... Os lápis de carvão Que foi 4,50€ E o Marcos comprou aquela bolsinha pras moedas Muito obrigada por terem acompanhado Se vocês gostarem, por favor Comentem aqui embaixo Digam o que vocês gostariam de ver Vou tentar ser um pouquinho mais profissional Vou tentar lembrar de usar o microfone Talvez andar com um tripézinho pequeno É... Pronto Tentar parar de ter vergonha De... De filmar Porque é isso Ninguém tá pagando minhas contas, né? Então é isso Um beijo E até a próxima Tchau Tchau